A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. Confira agora as principais notícias da região. Dois caminhões tanque com cargas de insumo para tratamento de água da Corsã foram liberados no ponto de paralisação de Camacuã, no quilômetro 397 da BR-116, no Parador Sim. As cargas de insumo foram para os municípios de Rio Grande e Canguçu e teriam acompanhamento da Polícia Rodoviária Federal. Pelo menos 1 bilhão de aves e 20 milhões de suínos poderão morrer nos próximos dias devido à falta de ração no campo, fora os animais que estão em caminhões. Não autorizados a transitar nas rodovias do país. Com a paralisação dos caminhoneiros, o risco aumentou, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal. A entidade informa ainda que em diversos locais há falta de insumos e animais, colocando em risco a alimentação dos bichos. O Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, o Dair, por meio da Diretoria de Transportes Rodoviários, determinou que as estações rodoviárias gaúchas emitissem o cancelamento e a remarcação das viagens intermunicipais de forma gratuita. A medida permanecerá vigente enquanto perdurar a greve nacional dos caminhoneiros. A Associação Comercial e Industrial de Camacuã, a SIC, e o Cinde Lojas Costa Doce decidiram prestar apoio à greve dos caminhoneiros. Em nota oficial, as entidades convocaram empresários a fecharem as portas das 17 às 18 horas desta sexta-feira. O presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros, a ABCAM, José da Fonseca Lopes, classificou como tardio o pronunciamento do presidente Michel Temer para tentar solucionar a crise de abastecimento gerada pela paralisação dos motoristas. Para o líder da entidade, que não concordou com o acordo firmado na quinta-feira 24, o uso da força citado por Temer vai tomar ainda mais difícil o fim da paralisação. E a Corsã confirmou no fim desta manhã que não há risco de falta de água nos municípios de Tapes, Sentinela do Sul e Serro Grande do Sul. Conforme a gerência da unidade que atende os três municípios, o estoque de produtos químicos usados para tratamento de água é suficiente para atender as comunidades, pelo menos por mais três semanas. Essas e outras notícias você confere em nosso site, acessando www.lagoatv.com. Tenham todos uma ótima noite.